Fui chegando na balada, vi a mina na parada, ela tava lá dançando, mandei logo a real, precisava é do tcheco, tcheco tcheco no boneco. Tcheco 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 no boneco, tcheco 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 tcheco, tcheco tcheco no boneco. Tcheco 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 tcheco, tcheco 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 tcheco. Tava lá em casa, atrasado pra balada, ligou logo o parceiro, mandando uma pedrada, tinha que me avisar, não dá tempo de espanhar tinha que mandar um tcheco 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 no boneco, tava na fila do banco, com a velha esperando, mandei logo o real, ela estava precisando, precisando lá do tcheco. CECU, 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 CECU no boneco Enquanto fui sair pra casa Viu uma parada muito estranha Era o CECU na CECU Eslováquiapinando um banho no boneco Era o CECU e o boneco CECU, CECU e o boneco Checo, 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 checo. Tcheko 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 no boneco Tchau, tchau.